Olá, cá estou eu mais uma vez, Maria Coração Atelier, a fazer uma última carreira. Calma! Última carreira nesta toalha. Muitas outras espero que venham. Neste vídeo, irei transmitir duas dicas extremamente importantes para quem quer começar a divulgar o seu crochê. Para quem quer começar, já sabe fazer crochê, já faz algum, mas quer começar a divulgar, quer começar a ter um rendimentozinho extra. E no fim, uma confissão. Ora bem, para quem quer começar a divulgar o seu crochê, uma base para mim extremamente importante na minha vida é a organização. Organize-se o seu tempo, deixe de ver tanto a televisão, deixe de estar tanto nas redes sociais a ver o que é que os outros fazem. É importante, mas não se deixe influenciar. Dê uma vista de olhos, claro, para ver sempre o que é que se anda a fazer, mas não se prenda muito tempo. As redes sociais são viciantes, realmente, aquilo no telemóvel basta andar o dedo para cima e nós quase que ficamos ali a ver o tempo passar. Não se deixe levar nesse vício. Eu agora estou aqui no canto. O canto tem que levar sempre mais para se poder dar a volta e cá continuamos. Eu falava então de organização. Já organizou a sua casa para ter o seu espaçozinho? Se quer começar a divulgar, se quer começar a receber encomendas, tem que ter capacidade para isso. Tem que ter as coisinhas organizadas. Nem que seja um armário em casa, mas que seja só seu. Para as suas coisas, para os seus materiais, para o seu equipamento, as agulhas, as suas cópias. Mas, um espaço só seu, se não puder ter uma divisão, tenha pelo menos um armário. No meu caso, tenho duas divisões, uma mais pequena onde trabalho e outra maior onde atendo as pessoas. Mas eu vivo disto já há quase, já passa dos 10 anos que eu vivo do crochê. Outra coisa extremamente importante. Divulgação de trabalho, hoje em dia, internet, redes sociais. Sem dúvida, o Facebook continua a ser muito importante nesta área porque o nosso público-alvo é feminino. E as mulheres estão muito no Facebook. Não se perca em todas, não adianta atirar para todos os lados. Fique-se em duas, no máximo três. E rentabilize. O que publica numa, pode dar para outra. Rentabilize o seu tempo. Isto é extremamente importante. Se opta por Facebook, o que eu aconselho, sem dúvida, uma página. Nada de perfis pessoais. Isto é ilegal e não é muito bom para si. Uma página. Boas fotografias. Não muito texto. Não necessita. E nada de grandes assuntos pessoais. Não use a página do crochê para falar dos seus sentimentos e dos seus problemas. Não se vitimize. Energia positiva, sempre. E uma outra rede social. No meu caso, estou a postar no YouTube. Facebook e YouTube. E não tenho mais nenhuma. O Instagram, para mim, não funciona assim tanto. Porque é para uma camada mais jovem. É diferente. Um segredo que eu disse que revelava no fim. Pois é. Eu não gosto de vídeos onde apareçam só as pessoas a falar. Penso que não é propriamente muito elucidativo. Prefiro vídeos onde se vá vendo alguma coisa. Está bem. Distrai um pouco os olhos. Ok. Mas são dois em um. Devemos a trabalhar e ouvimos as opiniões e as instruções. Eu acompanho muitos canais do YouTube de crochê. Os principais são brasileiros e usam muito esta técnica. Porque quando aparece só a pessoa a falar, nós acabamos por nos distrairmos com os acessórios, com o que está lá atrás. E assim estamos mais concentrados no que realmente interessa. Por isso, os meus vídeos daqui para a frente serão muito neste sentido. Já ou eram os vídeos que eu colocava no Facebook, exclusivamente para o Facebook, tive bons resultados e penso que vou desenvolver esta experiência no YouTube também. Falar enquanto trabalho. Espero ter ajudado em alguma coisa. Mais dicas se seguirão. Mas de início, se quer começar realmente no crochê, já sabe. Organização de tempo e espaço e divulgação. Divulgação numa página do Facebook neste momento é extremamente importante. Até uma próxima. Obrigada.